Boa tarde para você que está nos acompanhando aqui no R7, é um prazer muito grande estar de volta aqui fazendo esse chat para orientar você nos seus direitos de consumidor. Essa é uma relação chamada consumerista, é a relação entre o consumidor e o fornecedor, que está enquadrado no Código de Defesa do Consumidor e uma série de outras legislações que existem no Brasil. Então vamos começar pela Marcinha que escreveu para a gente dizendo o seguinte, Bom dia, Celso Russomano, eu comprei uma cama de solteiro há dois meses atrás, a mesma quebrou, eu gostaria de saber qual é o tempo que a loja tem para solucionar o problema. Olha, todo produto tem garantia, até vidro tem garantia, e a garantia dos produtos duráveis, como vidro, por exemplo, a cama, é de 90 dias, a partir da emissão da nota fiscal. Então quando você recebeu o produto tinha que estar acompanhado da nota fiscal. A partir daí começa a contar o prazo de 90 dias. Se você não pulou, nenhuma criança pulou em cima da cama para quebrar a cama, então ela quebrou no uso normal, não há efeito criado pelo consumidor para que ela fosse quebrada, então não tem problema nenhum. Você tem 90 dias de garantia e ele tem 30 dias de acordo com o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Vou mostrar para vocês que estão nos assistindo aqui o que diz o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. O que significa esses 30 dias? Então ele diz o seguinte, olha, os fornecedores de produtos de consumos duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade. O que são os vícios de qualidade? Vício de qualidade é o defeito, tá? Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha. Substituição do produto por outro da mesma espécie em imperfeitas condições de uso ou abatimento proporcional do preço, se for o caso, se você puder consertar a cama e aceitar o abatimento proporcional, ele te devolve uma parte do dinheiro. Ou então restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. 30 dias é o prazo. Se em 30 dias não for solucionado, você tem esse direito. Agora, para fazer valer esses 30 dias, era bom que você notificasse a loja. Quem tem que resolver o teu problema, na verdade, não é o lojista, é o fabricante. Só que como se trata de imóveis, e geralmente os fabricantes estão fora do estado onde você comprou o móvel, quem tem que se responsabilizar é o comerciante, é o que diz o artigo 13º do Código de Defesa do Consumidor. Então vai até o comerciante, registra isso por escrito, manda um e-mail, manda um telegrama com cópia de recebimento, manda o WhatsApp para ele, registra que você está fazendo a reclamação de que está contando o prazo de 30 dias de acordo com o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, e se ele não cumprir, aí venceu 30 dias, ele é obrigado a te devolver o dinheiro ou trocar o produto, tá bom? Durante os 30 dias, ele tem o direito de consertar o produto sem que tenha a necessidade de trocá-lo. Tá ok? A Dayana Ferreira diz o seguinte, Olá, boa tarde, meu marido estava fazendo uma academia no ano passado e sofreu um acidente, um acidente de moto, com fratura, e aí liguei para poder bloquear o plano, pois ele não tem condições de treinar por alguns meses. A atendente da academia diz que não tem como bloquear o plano, e eu vou perder os meses ainda que faltam para acabar. Isso procede? Não. A prestação de serviço só deve ser paga quando efetivamente realizada. Se ele sofreu um acidente, você tem que consignar isso por escrito. Manda por escrito para a academia, ou faz por escrito, imprime, vai lá e carimba, dizendo que ele sofreu um acidente, que ele não tem condição de frequentar a academia, eles vão cessar o serviço, e a partir do momento em que você voltar a treinar, o seu marido voltar a treinar, aí sim, aí começa a contar de novo o prazo para a decadência, ou seja, para a prescrição do direito dele. Se ele não está treinando, se ele notificou a academia de que houve um acidente, é um motivo de força maior. Então, o prestador de serviço não pode agir dessa forma. Diga-se de passagem, se ele pagou antecipado, o que é irregular, cobrar antecipado uma prestação de serviço não efetivamente realizada, é irregular, fere o Código de Defesa do Consumidor, caracteriza a afirmação falsa e enganosa, que está no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, obrigando o consumidor a uma coisa que ele não quer. São práticas abusivas essas, de obrigar o consumidor, dizendo o seguinte, ah, se você for comprar aqui os serviços de treinamento para melhorar o seu físico, você vai ter que pagar antecipado durante seis meses ou doze meses, isso é uma afirmação falsa e enganosa. Isso é crime, crime contra o Código de Defesa do Consumidor. Você pode procurar uma delegacia de polícia, quando se cobra antecipadamente uma prestação de serviço não efetivamente realizada. As academias têm esse tipo de prática, de obrigar você a passar o cartão de crédito antecipado, de obrigar você a contratar antecipadamente, pagar antecipadamente, emitir cheques antecipados. Isto é crime, crime contra o Código de Defesa do Consumidor. Portanto, academia, no momento em que seu marido sofreu o acidente, no momento em que ele sofreu o acidente, você junta o boletim de ocorrência com a declaração, dizendo que quando voltar ele continua a agir. Se a academia insistir nisso, você pode procurar a gente ou o órgão de defesa do consumidor, não vão tomar as devidas providências. Por sinal, eu vou pedir até para a minha produção entrar em contato com vocês, porque isso não procede, eles não podem agir dessa forma. Aí eu vou com vocês até a academia, ok? Tem aqui mais uma pergunta que é do Maicon. Maicon César diz o seguinte, Celso, tem um plano pré-pago da Vivo para a internet. Desde outubro do ano passado, tentei cancelar o serviço, sem sucesso. O serviço ficou ativo e as últimas parcelas não efetuei o pagamento, porque não queria mais o serviço. Mesmo assim, a operadora bloqueou o meu telefone desde dezembro de 2015 para receber e fazer ligações, enviar mensagem e texto. Até o presente momento, não desbloquearam o meu telefone. E se não bastasse, enviaram uma fatura para eu pagar em janeiro. Ora, Maicon, toda vez que você for cancelar um pedido, desde que você, um serviço, desde que você não tenha fidelidade, se você pegou a linha telefônica, não recebeu nada em troca, não recebeu um aparelho celular, nem algum tipo de desconto, nem nada de benefício, você não assinou uma fidelidade, você pode cancelar o serviço a qualquer momento. Agora, todo cancelamento deve ser feito por escrito para provar que você fez o cancelamento. Esse negócio de contratar por telefone, de boca, é problema. Então, não custa nada você ir a uma loja da Vivo e dizer assim, olha, é o seguinte, estou trazendo por escrito aqui, eu quero o cancelamento dessa linha, carimba aqui o protocolo. Se não cancelarem, aí, aqueles que não cancelaram vão responder civil e criminalmente, porque é o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Agora, quando você não tem provas do que você está falando, para eles o serviço está contínuo. Mesmo que você faça por telefone, e se você fizer por telefone, é interessante que você tenha a gravação da conversa. Assim como eles gravam e deveriam passar para os consumidores, coisa que a Vivo não faz, a Vivo desrespeita o consumidor quando não manda para o consumidor por via eletrônica, ou por e-mail, ou por disquete, por CD. A gravação da conversa do que foi contratado, e isso está na legislação, está no decreto que estabelece a relação entre consumidor e fornecedor na contratação por telefone, você grava. É bom que você grave, porque se alguma coisa lhe foi prometido e não foi cumprido, vai caracterizar o crime. E quem praticou o crime, aquela pessoa que fez a contratação com você. Então faça por escrito, carimbe, vá até a Vivo, faça por escrito para ver se eles cumprem a obrigação deles, e a partir do momento que eles assinaram o recebimento da notificação de que você quer cancelar o serviço, eles vão ter que cancelar, tá bom? Aqui escreve para mim, Will, Will Ruiz. Olá, Celso. Eu comprei um celular à prova d'água. Depois de um ano, entrou água. Deu problema, mas ainda está na garantia. Não querem arrumar. Esse é um grande problema. Eu não sei qual é a companhia, você não escreveu qual que é a empresa, mas está dando muito problema com os celulares da Sony, que eles não querem se responsabilizar. Esse negócio de celular, eu vou te dizer, eu tenho dois celulares à prova de água, à prova d'água. Eu não me arrisco colocar dentro d'água, sou sincero para vocês. Porque a vedação depende também do consumidor. Se você não fechar direitinho o aparelho, ou não fechar direitinho na hora em que você deixou para carregar a bateria, você vai ter problema com certeza absoluta. Agora, se está no certificado de garantia, de que existe essa garantia, de que ele aprova de água e você foi à água, e ele não resistiu, quem tem que provar que o que você está falando não é verdade, é o fornecedor. Se ele não fizer isso, caracteriza a publicidade enganosa. Aí você faz o seguinte, você junta a publicidade que veio junto com o seu celular, a publicidade que está na internet, ou publicidade da televisão, junta isso, vai à delegacia de polícia e faça um boletim de ocorrência por publicidade enganosa. O Código de Defesa dos Consumidores estabelece no artigo 67 o que é publicidade enganosa. Eu vou ler para vocês, para vocês verem. Olha só. Fazer ou promover publicidade, que se sabe ou deveria saber, ser enganosa ou abusiva, pena, detenção de três meses a um ano e multa. À medida que você for à delegacia de polícia e juntar a publicidade e eles dizendo que não querem arrumar o que está dentro da garantia, não importa em que situação, se eles prometem a garantia, eles não podem dizer para você, mas foi o consumidor que deu efeito ao problema. ao prejuízo. Eles que têm que fazer a prova de que você deu o defeito. Se eles não conseguirem fazer a prova, eles vão ter que arcar com a garantia. Infelizmente, esses aparelhos à prova d'água só dão problema. A gente tem uma quantidade imensa de reclamações. Não vale a pena. Se você comprar, não vale a pena colocar dentro d'água. A não ser que você tome todos os cuidados, mesmo assim você está correndo risco de perder o aparelho. O problema não é perder o aparelho, o grande problema é você perder tudo o que você tinha dentro do aparelho, e-mails, fotos, vídeos, uma série de outras coisas que hoje você armazena dentro do seu celular. A Lourdes escreve o seguinte, fiz um consórcio de uma casa no banco. Depois de cinco anos, desisti. É aquela que eu ia ler aquela hora. Depois de cinco anos, eu desisti. Agora, eles dizem que tem que esperar todos receberem o sorteio para depois eu conseguir recuperar o meu dinheiro. Isso é certo. O que devo fazer para não ficar no prejuízo? Te aguardo já aguardando há cinco anos. Olha, Inês, é o seguinte, isso vale para todo mundo que está nos acompanhando nesse momento. Consórcio é muito bom quando você tem noção de algumas coisas. Primeiro, de que você está pagando uma taxa de administração altíssima. Então, tem gente que quer fazer poupança, aceita isso. Vai pagando o carro, não importa, vai pagando para no final tirar o dinheiro ou tirar o veículo. Tem gente que entra no consórcio para ver se é sorteado. E tem gente que entra no consórcio para dar um lance. Agora, a legislação que estabelece os consórcios e as resoluções do Banco Central que é quem fiscaliza os consórcios estabelecem que o grupo não pode ter prejuízo em razão de uma pessoa que desistiu. Então, o que eles fazem? Eles, dentro da legislação em vigor, ele diz assim, ou você substitui a pessoa, você pega o teu consórcio e vende para alguém, para outra pessoa, repassa o seu consórcio e pega algum dinheiro, ou então, você tem que esperar terminar o grupo para, apurados os valores, pagar você. Porque, senão, ficaria assim, todo mundo desistiria e quem pagaria essa conta? Quem já tirou o imóvel, você pagou. É um grupo. é como se fosse uma quantidade de pessoas que se unem para cada uma comprar um bem, para cada uma comprar um carro, para cada uma comprar uma casa, uma motocicleta, não importa qual bem. Todo mundo se une e aí o pessoal acerta nesse grupo que a primeira contemplada vai ser tal pessoa. Aí, todo mundo junto o dinheiro paga para aquela pessoa. a segunda tal pessoa, a terceira tal pessoa. Se o dinheiro seu for devolvido, alguém vai ficar no prejuízo. Alguém vai deixar de retirar o bem, etc e tal. Já está no prejuízo à medida que você desiste. Então, fazer consórcio é um bom negócio se você estiver pagando em dia. Se você não estiver pagando, esse dinheiro que você bancou antecipadamente, você vai receber no final da conta, sem reajuste, que é pior. E é a legislação que está em vigor eles estão fazendo dentro da lei. Você tem que ficar esperto porque pode ser que até o final o grupo se desfaça. Tem que ficar acompanhando o grupo. Quanto mais rápido o grupo se desfazer, quanto mais rápido o grupo terminar, mais rápido você vai receber o dinheiro. Não tem... Só na justiça, talvez, um juiz te desse uma liminar para obrigar o consórcio a pagar. Mas não é o que acontece geralmente. Tem que esperar até o final. Se é consórcio de casa, geralmente muitos anos espera. escreve aqui a Regiane para mim dizendo o seguinte. Boa tarde, Celso. Meu esposo fez um contrato de consignação de uma moto. Com 12 meses pago, resolveu cancelar e recuperar o dinheiro. É um contrato de consignação? Deve ser um contrato de consórcio. 12 meses pago, resolveu cancelar a consignação. Eu não conheço esse tipo de contrato. Eu queria mais informação. consignação é quando você vai num estabelecimento comercial, numa loja de automóveis, por exemplo, leva sua motocicleta e deixa para vender. Aí eles fazem um contrato de consignação de que você deixou a motocicleta lá e de que quando eles venderem a motocicleta eles vão passar o dinheiro para você. Eu não sei que tipo de contrato de consignação você está se referindo, Regiane. posso te dizer o seguinte, ou se for consórcio, já expliquei anteriormente, aí você diz assim, com 12 meses pago resolveu cancelar e recuperar o dinheiro, porém, o prazo de depósito na conta já passou, qual a orientação que devo seguir? No PROCON ou na Defensoria Pública? Você pode procurar o PROCON ou a Defensoria Pública. O que eu queria entender é que tipo de contrato de consignação que foi feito aí, se você mandar mais informações para a gente a gente lê aqui e aí eu vou poder te explicar, tá bom? Aqui tem uma pergunta da Valéria que eu estava lendo antecipadamente, é o seguinte, preciso de uma ajuda para a minha irmã que foi diagnosticada com câncer, passou no concurso seropédica, realizou todos os exames, mas na hora da avaliação médica os médicos simplesmente reprovaram pior, disseram que ela e que as pessoas como ela iam tomar posse, sabe que foi horrível o que ela passou, tratamento chegou ao final, ela está bem, por favor, com essa crise ela precisa de uma garantia de emprego. Veja, o concurso estabelece, todos os concursos estabelecem normas, essas normas são publicadas e elas devem ser cumpridas para que você possa tomar posse. Então, precisa ver o edital das normas e no edital estabelece se a pessoa tem que ter saúde ou não. Para qualquer tipo de contratação de emprego, a pessoa deve cumprir o exigido. Por quê? Veja, é importante que você entenda isso, isso nem é uma relação de consumo, uma relação trabalhista se é um concurso geralmente de uma empresa mista, uma empresa estatal ou o próprio poder público. Toda vez que você tomar posse você tem que estar com a saúde perfeita. Por quê? Porque a partir do primeiro mês você está recolhendo a sua garantia que é a sua previdência. Se você estiver com câncer, o câncer é uma doença terminal, então essa pessoa vai ser aposentada mesmo que ela tenha alguns meses de trabalho. Aquele que está fazendo a perícia ele é obrigado a fazer constar o estado de saúde da pessoa, ou seja, o médico que está fazendo a perícia. Se houver algum tipo de problema ele tem que fazer constar do documento. Se o documento for impeditivo de acordo com o edital a pessoa não pode tomar posse por problemas de saúde por problemas mentais ou por não passar na prova ou por não passar em determinada sindicância social como é o caso dos concursados nas polícias etc e tal ele é reprovado. O que você pode fazer já que a sua irmã está em boas condições de saúde é tentar o mandato de segurança entrar na justiça contra o estado para ver se o juiz da vara da fazenda pública te dá uma liminar para que a pessoa tome posse é só dessa forma que vai se resolver o problema se ela foi reprovada a reprovação não é só no concurso a reprovação pode acontecer também no exame de saúde se a pessoa não tiver saúde perfeita para para as atribuições que ela vai exercer infelizmente vou dar um exemplo aqui para vocês que estão nos assistindo por exemplo uma pessoa que tem visão monocular ela quer passar um concurso para a polícia ela vai ter que atirar ela não vai poder atirar com apenas um olho então ela é reprovada por problemas de saúde isso acontece também com pilotos o piloto que perde a visão perde a audição ou que está se encaminhando para isso e perde a audição ele também não pode voar então existem impedimentos legais isso está no texto da lei e aí só como eliminar na justiça ok o Alan diz o seguinte Celso eu gostaria de saber qual a decisão correta de tomar quando uma empresa de telecomunicação cobra uma conta antes do prazo e vive mandando SMS de cobrança uma conta nem sequer chegou o dia para pagar ameaçando cortar o uso da franquia olha Alan você tem data de pagamento a data está na conta antecipadamente eles não podem fazer absolutamente nada o Código de Defesa do Consumidor proíbe ameaças feitas ao consumidor até aquele que está inadimplente imagina aquele que não está inadimplente então diz o senhor olha aqui o que diz a lei artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor utilizar na cobrança de dívidas de ameaça coação constrangimento físico-moral afirmações falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que expõe o consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira no seu trabalho descanso ou lazer pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa então se eles estão fazendo cobrança antecipada e ameaçando você vá a uma delegacia de polícia peça pro delegado abrir o Código de Defesa do Consumidor artigo 71 fala eu estou sendo vítima desse tipo de prática ele vai fazer um boletim de ocorrência vai fazer um boletim de ocorrência vai fazer um termo circunstanciado vai mandar pro juiz o juiz vai mandar chamar o diretor da empresa pra se explicar se todo mundo fizesse isso a gente parava com esse tipo de prática esse tipo de prática abusiva que fere o Código de Defesa do Consumidor vamos lá a Elisa escreve dizendo o seguinte Celso boa tarde há dois anos a minha filha estudava num colégio particular fiquei devendo uns meses e então por esse motivo eles estão prendendo o documento desde 2013 isso é legal? não isso não é legal Elis é proibido inclusive por lei a lei que estabelece essa regulação entre consumidores plano de saúde é a lei é a lei 9.870 9.870 de 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 9.870 é eu vou ler aqui pra vocês no 7.2 deixa eu achar aqui pra poder orientar você que está nos assistindo olha tá aqui ó a lei que dispõe sobre o total da das unidades escolares e das outras providências esta lei aqui 9.870 estabelece que o aluno não pode ser colocado não pode ser constrangido porque porque está devendo a escola pode executar o pagamento em juízo pode pode protestar o nome do consumidor pode pode levar o nome do consumidor ao SPC ou Serasa pode não pode segurar a documentação isso é crime crime de afirmação falsa e enganosa então eles você vai até a a escola diz olha eu quero pagar não tem condições agora só que eu quero o currículo do meu filho se eles se recusarem você procura o ministério público porque o seu filho ou sua filha tem o direito de estudar e eles não podem reter o documento de transferência mesmo que você esteja em inadimplência em inadimplência e não possa pagar eles tem que liberar o seu documento e depois eles vão cobrar protestando o seu nome quando você retém o documento de um aluno você está fazendo exercício arbitrário das próprias razões isso é crime de acordo com o código penal é fazer a lei com as próprias mãos então eu seguro o histórico escolar e só libero se você me pagar é uma forma de fazer a lei com as próprias mãos isso não pode isso é proibido então você vai até o colégio diz olha eu vou procurar delegacia de polícia o Sosso Mano me orientou inclusive você pode gravar o que eu estou falando e levar lá para que eles tenham conhecimento ele tem que te liberar se eles não liberarem é caso de polícia pode chamar uma viatura da polícia militar ir para a delegacia de polícia fazer o boletim de ocorrência o delegado vai chamar a escola lá a escola vai responder criminalmente o diretor da escola por reter a documentação que não lhe pertence a apropriação indébita de documento que não lhe pertence o histórico escolar pertence ao aluno diga-se de passagem o Código de Defesa Consumidor é muito claro também em relação a documentos e diz o seguinte dos bancos de dados e cadastros de consumidores os consumidores sem prejuízo disposto ao artigo 86 terá acesso às informações existentes em cadastros fichas registros isso é um registro escolar dados pessoais de consumo arquivados sobre ele bem como sobre as suas respectivas fontes então o registro escolar o histórico escolar pertence ao aluno mesmo que ele esteja inadimplente a escola é obrigada a liberar para que ele possa estudar em uma escola pública segurar o documento é crime procure uma delegacia de polícia a Vanilda Lucas escreveu falando o seguinte Celso a escola do meu filho no ano passado adotou as postilas do sistema positivo este ano ao ir fazer a matrícula eles vincularam a matrícula a compra dessas postilas isso não pode isso é venda casada venda condicionada está no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor você paga a mensalidade diga-se de passagem são 12 parcelas do começo ao fim não podem ser mais do que 12 são 12 não pode ter a décima terceira não pode cobrar décimo terceiro escolas são 12 ou é dividido em 6 parcelas porque é semestral ou é dividido em 12 parcelas e esse tipo de prática aí de condicionar a venda de um produto ou um serviço você pode procurar um órgão de defesa do consumidor ou mesmo procurar a gente que nós vamos tomar providência aqui na Patrulha do Consumidor as pessoas que tem problema com as escolas como agora a época de rematrícula pode entrar em contato com a gente na Patrulha do Consumidor através aqui do R7 faça a sua denúncia que nós vamos atrás preencha direitinho os seus dados com telefone e tudo que está lá na ficha para que a gente possa entrar em contato então olha só o que diz o artigo 39 é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços dentre outras práticas abusivas condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço bem como sem justa causa a limites quantitativos então estão condicionando o fornecimento de um serviço qual que é o serviço? serviço de aprendizagem serviço de educação esse serviço de educação ao fornecimento das apostilas isso é proibido e eles fazem isso porque sabem que um aluno pode dar a apostila para o outro e ir lá e xerocar a apostila tirar cópia mas é proibido é crime não pode é crime de afirmação falsa e enganosa artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor então se insistirem na prática denuncia para a gente aí a gente vai tomar providência ou para qualquer órgão de defesa do consumidor ela continua a compra da apostila era um preço exorbitante era um preço exorbitante solicitei deles solicitei deles que me indicassem outro lugar para que eu pudesse negociar uma outra forma de pagamento me indicaram o site da Positivo entrei em contato com a Positivo me informaram que só faz venda direta pelas escolas aí até hoje não consegui efetivar a matrícula as aulas já iniciaram na semana já iniciou na semana que vem e não vou conseguir resolver este ano ele fala o terceiro ano de eletrônica na escola SEDIC SEDIC de Serra no Espírito Santo então você procura já estabeleci quais são os artigos anota aí artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor o artigo 66 que diz que é crime e a lei das mensalidades escolar que proíbe esse tipo de prática também a lei só para relembrar é a lei 9870 de 23 de novembro de 1999 você pode achar essa lei no site da Presidência da República ou no meu site mesmo www.celsocursumano.com.br aí você pode fazer as denúncias também no site e a gente vai tomar as devidas providências para garantir seus direitos vamos lá é vamos ver aqui tem aqui eu queria eu queria responder mais as perguntas de escola é porque nós estamos no começo do ano escolar mas aqui tem outras que não tem nada a ver com isso o Fábio Camargo diz o seguinte comprei um colchão na loja Coppel e me deram cinco anos de garantia porém com dois anos o colchão apresentou defeito eles não querem me atender dentro da garantia o que que eu faço isso é publicidade é propaganda enganosa escreve não é propaganda propaganda é propaganda enganosa seria quando uma igreja que não tem fins lucrativos faz uma propaganda promete uma coisa e não vai e não acontece trata-se de publicidade enganosa toda vez que for feito uma um anúncio na televisão nos meios de comunicação panfletos rádios jornais revistas isso é publicidade porque tem fins lucrativos o que tem fins lucrativos é publicidade o que não tem fins lucrativos é propaganda essa pessoa fez uma publicidade enganosa procura a gente aqui eles vão ter que se responsabilizar se você não deu motivo ao efeito danoso se você não derramou líquido no colchão não estragou o colchão ele está afundando simplesmente as molas não estão aguentando não importa qual seja o seu peso evidente que você tem que olhar o certificado de garantia e verificar tem gente que é muito pesada e que o colchão não atende essa necessidade então quando você compra sabe que seu peso está acima você está criando um motivo para perder a garantia é a mesma coisa de quem compra um carro e vai e mexe no carro inteiro num serviço que não é autorizado perde o direito a garantia a garantia só existe quando você cumpre a legislação existem dois tipos de garantia é importante que você saiba existe uma garantia que é legal a garantia legal é estipulada pelo artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor ela é de 90 dias essa é para tudo ela não tem exceção não pode haver exceção então vale para tudo passados 90 dias entra a garantia do fabricante essa garantia do fabricante tem que estar estipulada no certificado de garantia é os deveres do consumidor para manter essa garantia se isso não for cumprido você pede a garantia agora se não estiver escrito absolutamente nada te disseram te deram um carimbo na nota fiscal por exemplo 5 anos de garantia e não está estipulando em que consiste essa garantia quais são os seus direitos nessa garantia aí meu amigo é o seguinte vale tudo vale tudo tá agora se você não estagou o colchão eles tem que cumprir o que foi prometido vou ficar mais 5 minutos aqui ajudando você depois a gente volta numa outra segunda-feira aqui deixa eu ver a Luana escreve o seguinte bom dia Celso comprei um celular pelo site da Mambo da Mambo Eletro no dia 18 de novembro de 2015 até hoje não recebi mandei um e-mail para eles mas não tive nenhuma resposta olha esse pessoal da Mambo está dando golpe em todo mundo a gente está com uma quantidade imensa de reclamações deles e eles não estão entregando toda vez que você compra pela internet você tem que tomar muito cuidado gente a internet é muito boa mas antes de comprar dá uma verificada se a empresa é uma empresa que não tem reclamações verifica qual que é o capital social dessa empresa às vezes você ah mas como é que eu faço isso para verificar qual é o capital social da empresa é muito fácil entra no site da junta comercial do ministério da fazenda primeiro pelo CNPJ da empresa se já não tiver o CNPJ da empresa no site que faz a venda para você já nem compra porque é obrigatório estar o CNPJ a inscrição estadual o endereço físico o telefone fixo se não tem nada disso já nem compra aí você viu o CNPJ entra lá na Receita Federal vê se está ativo o CNPJ depois entra na junta comercial do estado onde a empresa está localizada e veja qual é o capital social dessa empresa quais são os sócios veja se ela não tem reclamação junto aos órgãos de defesa do consumidor junto aos sites de reclamação depois que você fez essa pesquisa ainda com a pulga atrás da orelha vai comprar saiba que você quando compra pela internet você não tem segurança jurídica segurança jurídica você só tem quando você paga e recebe no ato o produto muita gente é muito cômodo pela internet eu recebo em casa ou acontece de dar em golpe ou depois no rastreamento da entrega da mercadoria você não acha a mercadoria some a mercadoria no meio do caminho e o que é pior às vezes eles entregam outra coisa você comprou A e eles entregam B tem gente que comprar celular chega em casa como é que se diz esses radinhos para você ouvir no ouvido é um absurdo e aí o que é pior você não tem como provar que o que você está falando é verdade então existem todos os tipos de golpe na internet agora quando você chega na delegacia de polícia a primeira coisa que o delegado de polícia vai te perguntar que o policial vai te perguntar é o seguinte como é que é a cara do estelionatário que te deu o golpe você nem sabe como é que é a cara da pessoa você nem contato verbal por telefone teve com a pessoa você não sabe nem o tom da voz dela você não sabe o CNPJ ou melhor o RG o CPF dela não sabe absolutamente nada como é que você vai se virar aí você vai atrás ah mas eu depositei numa conta Celso é ótimo depositou numa conta aí nós vamos atrás da conta isso a gente está cansado de fazer chegamos lá descobrimos que a conta foi aberta alguém foi buscar procurar emprego em algum lugar foi buscar uma forma de ganhar dinheiro deixou cópia dos documentos e o pior é que o pessoal deixa cópia de documento autenticado em cartório em qualquer lugar é só dizer assim olha você trabalhar aqui você precisa deixar os seus documentos com cópia com registrado em cartório ou seja autenticado em cartório aí a pessoa deixa eles usam esses documentos para abrir uma conta usam a conta por determinado tempo fecham a conta você vai buscar então você vai depositar dinheiro em conta de pessoa física nem por um decreto de jeito nenhum só deposite se for em nome da empresa e depois de ter feito o levantamento da empresa nunca compre tudo pagando antecipado sempre pague uma parte depois o resto quando você receber gente é só golpe são milhares e milhares milhares milhões de pessoas sendo vítimas de golpe pela internet comprar pela internet é muito perigoso então mas se você quer insistir procure pelo menos que seja empresas grandes essa empresa mambo né nós estamos com um monte de reclamações deles aí eles não estão entregando mesmo eu nem sei se eles estão abertos a gente até vai levantar para saber tá bom eu vou responder mais uma aqui olá Celso quem escreve é Aline é Cecílio olá Celso boa tarde gostaria de tirar uma dúvida minha filha ganhou uma sandália de presente de aniversário porém não serve no pé não entrei não entrei procurei a loja e me falaram que não faz a troca que é de promoção procurei o Procon minha cidade disse que a loja está certa que quer ver a nota se tem direito a troca bom em primeiro lugar precisa ver quem deu o presente para ela essa pessoa tem a nota fiscal agora a troca do produto de acordo com o Código de Defesa do Consumidor ela só é permitida ou seja só é exigida digamos assim quando o produto tem defeito quando o produto não tem defeito se não foi acordado com o vendedor que podia voltar para fazer a troca não existe esse direito previsto no Código de Defesa do Consumidor muita gente confunde muito as coisas acha que pode comprar um produto hoje e voltar amanhã na loja e devolver algumas lojas aceitam a troca geralmente as lojas de roupas aceitam esse tipo de coisa isso são usos e costumes não está no texto da lei a lei diz o seguinte que a troca é obrigatória quando o produto estiver com defeito e quando você comprar pela internet você tem o direito de desistir da compra dentro do prazo de sete dias comprou pela internet pelo telefone o vendedor foi na porta da sua casa a vender ou foi dentro da empresa onde você trabalha a vender aí você pode testar o produto por sete dias se não gostar você pode devolver porque você não teve opção de escolha agora quando você vai na loja e tem opção de escolha de entrar experimentar olhar sair daquela loja ir na outra loja experimentar olhar ver preço discutir preço pedir promoção etc e tal saiu da porta da loja com o produto você não tem direito a troca a não ser que tenha sido combinado eu sempre aconselho vai combinar esse tipo de coisa põe por escrito num cartãozinho da loja de que se a pessoa se não servir você vai dar de presente a pessoa pode trocar se você não fizer isso por escrito não existe amparo legal nem para devolução da quantia paga infelizmente as pessoas não tem noção disso vai dar um presente olha vou dar de presente isso daqui escreve atrás de um cartãozinho da loja que se não servir a pessoa tem um prazo para troca por outro produto igual é assim que funciona isso é por mera liberalidade a partir do momento mas a partir do momento que escrever eu tenho que cumprir porque se não cumprir caracteriza a afirmação falsa e enganosa é crime está no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor valeu gente eu me predisponho a voltar numa próxima segunda-feira o R7 avisa vocês a gente vai continuar respondendo a pergunta de vocês as perguntas de vocês aqui prestando-se esse serviço de utilidade pública que o R7 presta por sinal vale a pena acompanhar tudo que o R7 faz aqui nós temos as melhores notícias as mais rápidas de todas nós estamos antenados em tudo o R7 é o R7 é o cara valeu um abraço gente tchau 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 tchau